Parentes próximos dos dinossauros, os pterossauros são outro grupo de animais extintos bastante popular. Pelos seus nomes serem em latim científico, é comum que haja dúvidas sobre a maneira correta de pronunciá-los. Para ajudar vocês com esse problema, eu trago aqui o nome de 26 gêneros de pterossauros, incluindo os mais famosos, e explico como pronunciá-los corretamente. Como eu sempre digo, a sílaba tônica é o ponto onde mais erros são cometidos na hora de pronunciar nomes científicos. Vamos ver de novo as regras de como identificar a sílaba tônica. A primeira regra é que o acento nunca cai na última sílaba. Ele sempre cai na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Ele vai cair na penúltima sílaba se a penúltima sílaba termina em consoante, ou se ela tem uma vogal longa ou um ditongo, ou seja, duas vogais. Caso a penúltima sílaba não tenha nenhuma dessas características, o acento cai na antepenúltima sílaba. Ou seja, o lugar onde o acento cai depende sempre da penúltima sílaba. É essa sílaba que a gente tem que examinar para entender onde colocar o acento. Mas vamos logo aos nomes. A gente não poderia começar com outro nome que não o mais famoso de todos, pterodactylus. Mas será que a pronúncia dessa forma está certa? Separando as sílabas, temos pterodactylus. A penúltima sílaba é ti. Veja como ela não termina numa consoante e nem tem vogal longa ou ditongo. Como ela não tem nada disso, ela não pode levar o acento. E o acento cai na sílaba antes dela, dak. A pronúncia pterodactylus está certa. A mesma regra é válida para todos os outros gêneros terminados em dactylus. Vamos ver alguns. Aerodactylus. Se você é fã de Pokémon, certamente conhece o Aerodactyl. O nome desse gênero é, de fato, uma referência ao Pokémon. Continuando. Searadactylus. Germanodactylus. Ludodactylus. Tupandactylus. Depois do pterodactylus, o gênero mais famoso é um que os leigos muitas vezes chamam de pterodactylo. Mas é um pterossauro bem diferente. Como você pronuncia esse nome? Aposto que você diz pteranodon. Mas lembre-se de que o acento nunca cai na última sílaba. Então essa pronúncia não está certa. Se separarmos as sílabas, temos pteranodon. A penúltima sílaba, no, novamente não termina em consoante, não tem vogal longa e não tem ditongo. Ra acaba sendo a sílaba tônica. A pronúncia é pteranodon. E a mesma acentuação vale para outros nomes terminados em odon, como dimorfodon. Lembre-se de que o ph soa como um f. E aqui? Anurognatus ou anurognatus? A sílaba na, que é a penúltima, é simples, sem nenhum dos requisitos para a cetônica de novo. Logo, a pronúncia é anurognatus. Se dizemos anurognatus, também dizemos tropeognatus e batracognatus. Não se esqueça de que ch soa sempre como um k. E esse gênero de escrita complicada, cheio de h's? As sílabas são ran, fo, rin, cus. Veja como aqui a penúltima sílaba, rin, termina com uma consoante, um n, o que a obriga a ganhar o acento. Dizemos ranforrincus. E seguindo o mesmo padrão, temos coloborrincus. Uh, chegamos num dos meus gêneros favoritos. Aqui, as sílabas são pterodaustro. A penúltima sílaba tem tanto um ditongo ao, quanto uma consoante final s. Ela recebe o acento sim ou com certeza? A pronúncia, então, é pterodaustro. Aqui, temos um gênero com só duas sílabas. Então, só temos uma pronúncia possível, sordes. Não tem antepenúltima sílaba para receber o acento. Aqui, as sílabas são or, ni, to, que, rus. A penúltima sílaba tem um ditongo, ei, então leva o acento. Ornitoqueiros. Não vai dizer ornitocheiros, hein? A penúltima sílaba, nesse caso, é sal, que tem um ditongo ao, e assim ganha o acento. E esse nome aqui, eu sei que muitos pronunciam como talassodromeus. Vamos ver a separação silábica. Nesse caso aqui, eu não é um ditongo. O e e o u são em sílabas separadas. Esse é o caso em todos os nomes em latim terminados em eus. E esse e, que fica na sílaba me aqui, é curto. E como ele não tem consoante depois dele, não tem como ganhar o acento. A pronúncia é talassodromeus. Aqui, as sílabas são dzungaripterus. Novamente, a sílaba te não tem requisitos para ser longa. A pronúncia é dzungaripterus. E aqui eu peço para tentar não pronunciar como dizungaripterus, ok? Não tem um i entre o d e o s. É uma sílaba só. Dzung, e não duas. Dzungaripterus. Aqui, temos o final pterix em vez de pterus. Mas a mesma regra se aplica porque os dois radicais são relacionados. Novamente, te se torna a penúltima sílaba, como no exemplo anterior. E como essa sílaba não tem os requisitos para a cetônica, falamos ratsegopterix. Tente também não dizer ratsegopterix. Não tem i entre o t e o z. A pronúncia é ratsegopterix. E aqui, criodracon ou criodracon? A sílaba dra não termina em consoante, nem tem vogal longa ou ditongo. Note que o o na última sílaba sim é longo. Mas essa sílaba não interfere na acentuação. A única que importa para determinar a sílaba tônica é a penúltima. Como na penúltima nenhum requisito se aplica, a pronúncia é criodracon. Lembre-se de que como os nomes científicos não escrevem acentos, você só tem como saber se uma vogal é longa ou curta conhecendo o radical em latim ou grego usado para compor o nome. Dracon é uma palavra de origem grega, e em grego tem um o longo na última sílaba. Se você quer conhecer os radicais e virar um expert em decifrar nomes científicos, se inscreve aí no canal. Agora a gente começa a entrar com força em nomes que vêm de outras línguas que não são o grego e o latim. Mas lembre-se, nomes científicos são considerados palavras em latim. Então, quando inseridas no latim científico, elas precisam seguir as regras do latim. Esse gênero aqui é outro bem famoso por incluir pterossauros gigantescos. Vamos separar as sílabas. O nome desse gênero vem do nome do deusa asteca Quetzalcóatl. Apesar de não ser grego nem latim, o azteca, ou náhuatl, é uma língua que distingue vogais longas e curtas também. No nome do deus Quetzalcóatl, tanto o O quanto o A são vogais longas. O A sozinho aqui forma a penúltima sílaba, e como ele é longo, ele precisa receber o acento. A pronúncia, então, é Quetzalcóatl. Mesmo que no nome original a sílaba tônica seja o O, pois dizemos Quetzalcóatl, a regra da vogal longa no latim sempre vale. Se o A é longo e ele está na penúltima sílaba, ele é forçado a receber o acento. Na forma latinizada, não faz sentido dizer Quetzalcóatl, se o A é longo. A única pronúncia possível é Quetzalcóatl. Note também aqui que a sequência Q é pronunciada só como um K. Não dizemos Quetzalcóatl. Em palavras nativas do latim, um Q sempre vai soar como Q, com um U pronunciado. Mas na ortografia do Náhuatl, do azteca, o Q antes de E sempre soa só como um K, porque a ortografia é baseada na do espanhol. Então dizemos Quetzalcóatl. Próximo gênero. Separando as sílabas, temos Aj-dar-co. Dar termina em consoante, então leva o acento. Aj-dar-co. Esse nome tem origem persa, onde o ZH representa um som como o do J no português. De forma que temos que dizer Aj-dar-co e não As-dar-co. Aj-dar-co. Agora chegamos aos nomes bem brasileiros, vindos do tupi. Anhanguera. Ou será que é Anhanguera? A palavra Anhanguera existe no português com essa pronúncia, né? Como uma paroxítona. Anhanguera. A pronúncia era a mesma em tupi. Anhanguera. Só que o tupi não distingue vogais longas e curtas como fazem o latim, o grego e o azteca. Assim, a regra da vogal longa aqui não se aplica. Como resultado, a gente pode manter a pronúncia original. Anhanguera. Não há razão para querer dizer Anhanguera. Podemos considerar que na adaptação para o latim o e foi interpretado como sendo longo para manter a sílaba tônica no mesmo local. Aqui ocorre a mesma coisa. Não temos vogais longas e curtas que interfiram na localização da sílaba tônica. Como a pronúncia original é Tapejara, Tapejara vai ser a pronúncia em latim científico. E aqui o último gênero de hoje. A terminação Ara é igual a que temos em Tapejara. Então a pronúncia é Tupuxuara e não Tupuxuara. Tupuxuara. Lembre-se, é uma palavra de origem tupi. O X em tupi soa sempre como X, nunca como X. Não podemos dizer Tupuxuara. O correto é Tupuxuara. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu apoio com um joinha. Que outros animais pré-históricos você quer que eu aborde em vídeos como esse? Deixe aí nos comentários. Já se inscreveu no canal? Aproveita para também ativar o sininho, assim você vai ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Até mais!